Tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Quem paga é quem tem razão! Tô pagando! Quero é agitação! Eu tô pagando! Deixa o som tocar aí! Seu paga é pra mim de investir! Tô pagando! Meu dinheiro é pra luxar! Eu tô pagando! Fale quem quiser falar! Tô pagando! Deixa o som tocar aí! Seu paga eu quero é curtir! Amigos alforçados! Os originais! Equipe Batamor e o Pernambuco! Meu prefiro é Celia! É a mulher mais quatro anos com mais! Carão zerado! Carão zerado! E mulher lotado! Com esqui portado! Som ligado! Hoje é parra! É só zoeira! Tô bem na fita! Tô bem na fita! Tô pagando! Tô pagando! Quem paga é quem tem razão! Tô pagando! Quero é agitação! Tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Seu paga é pra me divertir! Tô pagando! Meu dinheiro é pra luxar! Tô pagando! Fale quem quiser falar! Tô pagando! Deixa o som tocar aí! Seu paga eu quero é curtir! Seu paga é pra me divertir! Oh, paixão! Meu bem arrolando o som! Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou do infinito Parecido Com borboletas do jardim Agora você volta O balanço que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer Você é pra cima! Mas nada está igual Com uma noite estranha A gente se estranha E fica amado E você Tenta bravar Tenta bravar E você Me resume E você